Olha que show! Olha que show, Matheus! Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno, para começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vocês já viram aí a minha voltinha de warm-up aqui do Ultimate Duty de Brasília. Voltinha de aquecimento, uma volta só. Foi a volta, mano. Muito confiante. Se essa volta eu tivesse dado no Hunter, teria sido uma posição muito melhor. Estamos em oitavo. Vamos pegar aqui o Flávio Pimentel de Chevette no W32. Ele já está se tremendo todo. Tudo bom, meu velho? Tudo bem? Como é que está? Vamos aí. Vamos Chevette contra Z. Eu acho que vai dar Chevette. Vai, é. Se tu está dizendo... Eu já estou torcendo no meu Z. E a torcida é daqui, né? É. Será que a torcida vai... Vai para quem, tu acha? Chevette, mano. Tu é daqui, né? Nós somos aqui no Goiás mesmo. Ai, rapaz do céu. Ô, galera, vamos torcer para mim aí, pelo amor de Deus. Sabe que a torcida influencia muito, né, cara? Ajuda. Ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. E esse Chevette é o que? Motor APzão? Motor APzão. Motor APzão. Está com quantos cavalos aí? Aproximadamente uns 350. É... Não está tão longe do Zetinho, não, mano. Tem 430, 450... Está perto. Olha o tamanho daquele pneu ali. Faz até mesmo ali. Mano, é importante a gente fazer uma batalha bonita. Para o público ver. E boa sorte. Vamos para cima. Que vença o melhor na pista. Valeu? É nóis. Rapaziada, é isso aí. O pessoal está finalizando o armábil. Tem mais uns pilotos ali só. Logo já vai ser Jacaré. Jacaré já andei com ele lá em Balneário. Se lembra? Foi batalha bonita pra caramba. É. E hoje vai pegar o meu parceiro Jorge Garcia. Ei. Ó, vou falar um negócio, hein? O Jorge está dando muito, hein? É. Ó, vou torcer para ele, tá? Desculpa. Meu parceiro. Meu parceiro. Vai embora. Boa batalha. E aí, Jorgeão. Preparado? Quer saber se meteu pressão no Jacaré. Meteu pressão para mim? Olha só. Hoje o Jorge está... Falei que o Jorge está andando bem. Tá. Mas não sei se ele é creitor, não é mentira. Não. Não, mentira. Está andando muito. Eu falei do lado do Jacaré e olhei pra ele assim, pessoal. Mano, boa sorte. Bora. Que tudo dê certo. Vamos pra frente. E... Se Deus quiser a gente vai se enfrentar. Nossa. Ia ser da hora, cara. A gente se pegaria nas quartas. Tem pedreira pela corrente. Tem. Mas vamos... Vamos com... Tem um sartor. Sartor. É. Vamos pensar uma batalha de cada vez. Mas vamos pra cima. Valeu. Boa sorte. Vamos junto. É isso aí, galera. Preparação aí agora pro top 32. Vamos agora já botar o cinto, se concentrar. Daqui a pouco a gente já está entrando na pista. E agora a gente vai pra próxima batalha. Que é o Bruno Barra contra o Flávio Pimentel. O Barra que todo mundo conhece muito. E o Pimentel que veio com o chevetinho. Mostrando as caras aí. Bora que bora pra lançar dos dois. Equipamentos bem diferentes. Tem uma boa lançadinha o Barra. Ele que já vem competindo há bastante tempo com esse 350Z. Vem mexendo no carro bastante. Acabou que na tentativa, acredito eu, de ganhar terreno. De dar aquela acelerada a mais ali. O Flávio acabou rodando ali. Vamos ver se os dois pilotos... Acho que o Flávio já saiu do caminho do bar, né? Pra poder ficar naquela questão de segurança. Ontem o Max comentou pra gente. Que caso o seguidor tenha algum problema ou outro. Ele deve parar. Esperar o líder passar. Dar passagem ou sair da pista. Pra evitar qualquer tipo de colisão. É isso aí. Vamos aguardar pra ver então agora na inversão. O Flávio que vem na liderança. O Bruno vem mais na perseguição. Como se o Bruno vai deixar aquela margem de segurança pra perseguição. Como se ele vai estudando aos poucos o Chevette. Não sei se eles já andaram junto nos treinos. Mas vem vindo. O Flávio vem vindo uma boa voltinha. Buscando o limite da pista. Vindo na transição agora tentando buscar pra cima do muro. Agora como o líder ele conseguiu fazer a transição bem. Bota um bom ano. Buscando o limite da pista por ali. E o Bar vem fazendo o show dele também. Vem segurando o carrinho. Buscando aquela aproximação. Aos poucos na transição ele deixa o Chevetinho um pouquinho mais pra frente. E aí vai agressivando pra cima dele. Vai trabalhando bem com o equipamento que tem. E segurando a vantagem nas mãos né. O Bar bem grande. Então ele poderia fazer o que ele fez e tá lá. A Ultimate Drift aqui em Brasília. Bora aqui, bora. Já é da largada. Na Arena Manega. Rincha. Bora aqui, bora. Uma boa lançada do Bruno. Não foi tão profundo no limite da linha. Mas vem assim já fazendo uma boa iniciação. O Lúcio tava mais próximo. Agora ficou um pouquinho pra trás. Vai ter que ganhar terreno nessa transição. Pra cima do Bar. Vindo numa boa volta como livre. Buscando cada vez mais o limite da pista. Esse que é o trabalho dos líderes aí das batalhas. O Lúcio ficou um pouquinho pra trás. Lá no Curvão. E agora na transição se aproximou. Que é diferente do que a gente vem vendo nas batalhas aí. No decorrer do dia. E a fumaceira tapa a nossa visão. Porque é muita fumaça dos pneus aí que os pilotos vão levantando. Enfim. É isso aí. Então já é da largada agora. Power over. Bem vindo na frente aí com o Lúcio Turossi. Ele que vem antagonizando literalmente até nos patrocínios aí né. De que eu tô perdendo o Store. De que eu tô perdendo o Store. De que eu tô perdendo o Store que também fortalece o Drift brasileiro. O campeonato brasileiro. Olha a mergulhada que o Bar deu nessa transição agora. Enquanto isso o Lúcio também vai vindo no limite da pista. Vem fazendo uma boa volta como líder. E o Bar vai ter que colocar essa pressão mesmo. Nessa transição acabou ficando mais ou menos pra trás. Vai ter que dar uma corrida aqui ali. Enquanto isso o Lúcio vai buscando o limite da pista. Vai pintando ela pra você que tá aí em casa assistindo essas batalhas insanas aí. Vocês vão na tela então. É isso aí. Então pra esquerda Bruno Bar e pra direita Lúcio Turossi. Realmente aí então a agressividade do Bruno Bar foi o diferencial aí pra avançar contra o mestre e ex-cheveteiro aí Lúcio Turossi. Que acabou ficando um pouquinho mais longe na sua perseguição. Mas de qualquer forma fez uma ótima volta de... Agora é eu e ele. Rapaz, é eu e Jorge. Meu Deus do céu. Galera, eu e Jorge estamos no top 8. Ele empatou a primeira vez. A gente achou que ele tinha levado. Mas ele cometeu um erro bobo no final. E quando ele tava saindo eu falei mano, vai pra cima, vai com tudo. E dessa vez não conta quanto a sorte. Porque o carro do Sartor tinha dado um problema. Eu falei pra ti, não conta quanto a sorte. É isso aí cara. Parabéns mano. Top, top, top. Chique, chique. Mano, a volta do Jorge merecedora, merecedora. Lead perfeita, perseguição perfeita. E agora eu tô com medo. E aí? Como é que tava o coração lá? Cara, olha a foto. Bem, demorou pra sair né? Tô lá pra saber cara. Bem, demorou pra sair lá né? Aí é o resultado né? Demorou um monte cara. Demorou um sofrimento é? Eu achei que ia dar empate. Não, eu sabia que o Jorge ia ganhar. Quando eu cheguei ali eu falei, eu acho que o Jorge vai ganhar. Eu acho que o Jorge vai ganhar. Próxima batalha. É eu e ele. Quem sabia que eu ia fazer? O que? Roubar um pneu teu. Não, 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 não. Ei. Ai galera, que show, que show hein. Galera, e eu tô com muito medo. Porque se o Sartor passasse, era perrengue. Campeão Brasileiro 2021. Cara, eu estaria até mais confiante porque a gente treinou né. Mas o Jorge vencer do Sartor quer dizer que eu tô ferrado mano. Cara, eu vou lá parabenizar o Sartor agora. Porque também foi uma batalha top. É isso aí. Tá aí né? Dois pilotos. Diferentes escolas. Mas que são parceiros, treinam juntos. Lá de Speedway. Então bora que bora já pra lançada. Começando a primeira batalha do Top 8. Bruno Barros já vem no lançadão. Preenchendo muito bem no limite da pista. Vindo pra terceira caixa. Tira um pneuzinho ali talvez. Vem na transição agora pra cima do muro. Tem que ser na aceleração. O Jorge faz uma correção que vinha vindo até bem ali na parte da perseguição. Dá uma ajeitada. Consegue se posicionar bem agora. Vai ter que agressivar na transição aí na fumaça do Barros. Que vem vindo numa ótima volta como líder. O Jorge um pouquinho mais por dentro. Acabou se atrapalhando um pouquinho. Perdendo no ângulo. Não perdeu o drift. Buscou agressivar pra cima da porta do Bruno Barros. Ficar ali um pouquinho da linha. Um pouquinho do ângulo pra se aproximar do Bruno Barros. Mas foi uma ótima passada. Vamos ver agora a inversão. É isso aí. Já viu o Jorge Garcia na liderança. Puxando o Barros. Já vem de uma boa lançada junto com ele. Vem buscando o limite da pista. O Jorge Garcia também. Na transição agora pra cima do muro. O Barros dá um antecipado na transição. Dá uma trabalhada no ângulo. Quase que tem um contato ali. Talvez tenha atido. Vem buscando agora a aceleração. O Jorge tenta dar uma despachadinha do Barros. Que vai mergulhando agora nessa transição. Tentando se aproximar do líder. O Jorge vindo no limite da pista. Olha só. E o Barros vindo na porta dele. Empurrando o Jorge Garcia. Empurrando. O Jorge Garcia pra esquerda. Bruno Barr pra direita. Adriel Machado e André Sérpica já garantem a vitória. Então, pro Bruno Barr que vai avançando pra... Galera, fizemos a nossa volta. Já tá me ajudando, Jorge? Bora! Vamos que vamos! Depois a gente conversa. Vamos pra próxima. Agora é correria, mano. Muito feliz com a volta. Muito feliz com o resultado. Agora vamos pra próxima. Vamos com aí é do João. E do... Quem que é o João? João Chico. João Chico Horn. Quem vier é pedreira. Vamos focar agora. Galera, já sabemos quem é o nosso próximo adversário. João Barion. Vou enfrentar ele então na semifinal. Vamos pra cima. Vamos fazer aquele Mustang. Ficar pra trás. Vamos com tudo. É isso aí. Todo mundo preparado. Pneu novo. No carro. Aeropala. É só a gente dar. É isso então. Já são liberados os dois por ali. O Xerife e o Barion vem na liderança. Vem pro Lançadão pro Nubar bem vindo junto. A pessoa cortando um pouquinho de linha. Se aproximando um pouco estranho do João. Vai ter que adaptar a linha por ali. Enquanto isso o Xerife vem na transição forte agora. Buscando aproximação pra cima do muro. Quase teve aquele contato. O Bardal uma corrigida forte ali na linha. No ângulo. Vem buscando aproximação pra cima do Xerife. Que levanta muita fumaça aí pra cima. Dessa pista de Brasília. É difícil um pouco enxergar os dois fazendo show na pista aí. Finalizando uma ótima passada. E o Bruno Barion que dá metade pra frente da pista. Começou a se encontrar ali na terceira. Não perder por conta desses erros. É isso aí. Já dá uma largada então agora pra segunda parte dessa semifinal. O Bruno Barion na liderança. Xerife Barion vai conseguir agora chegar no mergulho perto. Vamos ver agora. O Barion buscando proximidade no limite da pista. Essa aqui é uma pista que tem que ser do externo. O Xerife tá buscando um pouquinho pra trás. Mas já busca aproximação ali pra cima do Barion. Que vai dando uma espachagem aqui ali. 200 dele aí. 350 a 0 do Bruno Barion vai ganhando distância. Passa de fumaça na pista dos dois. E pra transição final. Vem no limite da pista aí o Bruno Barion. Xerife Barion buscando aproximação. Tentando dar aquela pressãozinha a mais. Aquele golinho. E a gente gosta de ver essa agressividade dos pilotos. É isso aí. A gente vai aguardar decisão na tela já já. Pintando pra você. E temos já um veredito. Exatamente. Veredito aí. É pessoal. Não deu pra gente avançar pra final. Mas tô muito, muito, muito feliz com o resultado. Vamos pra casa com o terceiro lugar. Tô mais do que satisfeito. Pra quem não andou na última etapa. Nem classifiquei. Com certeza o terceiro lugar é muito, muito gratificante. A gente deu a volta por cima. O João andou demais. Cometi uns errinhos na lançada, na chase né. De perseguidor ali. Acabei lançando muito por dentro. Achei que o João ia iniciar um pouco mais rápido do que eu imaginei. E acabei que eu tava muito devagar. O carro não lançou do jeito que eu queria. Ele alinhou um pouquinho. Não é que ele alinhou, mas comi muita linha. Aquele erro com certeza foi crucial pra gente não ter levado essa batalha. O João tá dando entrevista. Daqui a pouco aí vamos parabenizar o piloto. E sortear uns boneozinhos aí. Piloto, parabéns! Tô gravando pro canal. Da hora demais. É isso aí, valeu. Andou muito. Foi bonito. Tomara que o público tenha gostado. E agora vai pra final, representa. Bora lá. Próximo lá na sua casa. É verdade. Cadê a logo da Pena Store aí, ó? Aí, representa. Tamo junto. Tô torcendo, hein? Fechado. Valeu. O João que vai enfrentar o Gustavo Koch. Conterrâneo aqui de Brasília. Campeão 2020. A briga é boa. Boa. Aita, ainda tá na live lá. Quase que eu falo merda na live. Mas é isso aí, é isso aí. Vamos pra cima agora. Se divertir um pouquinho também. Tão confirmando aí. Foi dada a largada, Raio. E é dada a largada. Vamos ver como é que vai ser agora. O Gustavo Koch vem na liderança já no lançadão. Não foi tão profundo. O João já achou que ele ia ser um pouquinho mais. Vem ficando um pouquinho mais pra trás. O Koch vem um pouquinho mais raso ali naquela parte. Comparado as próprias voltas de líder que ele já fez por aqui. Mas na transição ele vem muito bem. O João que vem um pouquinho mais raso na transição. Vem se colocando bem agora pra segunda e última transição dessa primeira passada da final. Vem buscando o limite da pista agora sim. O Gustavo Koch pintando o limite externo da pista. Enquanto o João Barinhão vem buscando a porta. Tá guardado. E é dada a largada pra essa segunda passada. Talvez a última do dia pra definir quem vai ganhar a etapa aqui. O João Barinhão vem na liderança lançando no limite da pista. O Gustavo Koch vivendo na pressão. Não vai deixar ele sair de perto não. Agora a transição momento tenso. O Gustavo acaba ficando pra trás. Vai ter que cortar bastante linha pra se aproximar do João Barinhão. Que acredito ter tirado um pneuzinho da pista por ali no limite. Vem agora na transição final. Buscando o último arco aqui agora. O Gustavo Koch mais uma vez. A gente vê ele dando uma cortadinha na linha pequena. Pra se aproximar. E aí o João. O Xeripe. Barinhão vai finalizando a volta. E o Bruno Barinhão falou aqui. Bruno. Não. Eu sou o terceiro colocado. Realmente. Eu sou o terceiro. E vai receber na mão da pneu história aí. O troféu de terceiro colocado. E aí Brunão. Subindo no pódio. Já que na primeira etapa não deu né. É. É isso aí. Muito feliz. Com toda a torcida. O pessoal de Brasília representou. Muito feliz com a minha equipe. Conseguimos ter um carro muito bom pra essa etapa. Vim confiante. Tô trazendo o troféu de terceiro lugar. É isso aí. Vamos pra próxima que é lá em Balneário Camboriú. E aí a gente vai trazer o P1 de novo. É isso aí. A última etapa do ano passado. Inclusive o Bruno Bar. Venceu lá em Balneário Camboriú. Como ele mesmo falou antes. Na entrevista que você viu há pouco. Aqui no Band Esportes. Ele falou que vai treinar com os olhos vendados. É isso aí. Tô em casa. Certo. Não posso vacilar. Então vou treinar com os olhos vendados. Pra saber a pista de core. E não dar chance pra ninguém. É isso aí. Obrigado Bruno Bar. E chegou a hora. 3. 2. 1. Quem é o campeão da etapa? João Varion. Vem rapaziada. Vamos finalizando. Este final de semana. Estamos aqui já. Com os carros carregados. Zetinho ali na frente. Zetinho do Jorge embaixo. Os carros aí todos já. Prontos. Pra seguir viagem. Agora mais alguns dias. Pra retornar pra casa. A gente viaja de avião. Agora de madrugada. Uma passagem rápida aqui por Brasília. Mas muito prazerosa. Agradecer muito todo mundo que veio aqui no Ultimate. Que mandou energia positiva. Que tava na torcida. A todo mundo que tirou foto. Pediu autógrafo. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são demais. Vocês fazem isso acontecer. Agradecer novamente. Todos os patrocinadores aí. Todo mundo que me apoia. Que acredita em mim. Mano. Sem palavras. Vocês também. São parte disso. Agradecer a equipe aí. Todo mundo que veio aqui né. O Dalto. O Alemão. O Emerson. Toda rapaziada. Todo mundo. Esteve disponível pra mim. Toda nossa equipe aqui. Toda rapaziada da Pneu Store. Que sempre apoia a gente. Agradecer o Juninho Cabeça. O Jorge. Galera da Semgonha. Rapaziada mano. Muita gente pra agradecer. Família que ficou em casa torcendo. Que não pode vir né. A Evelyn. Agradecer muito. Muita gente aí. Mas é isso aí. Pra mim. Muito satisfatório com o resultado. O terceiro lugar. É muito bom. Eu que vim de uma etapa anterior. Eu que vim de uma etapa anterior. Que eu nem me classifiquei. Voltar pra casa. Com troféu de terceiro lugar. É mais do que satisfatório. Obviamente. A gente busca sempre o primeiro né galera. Mas. Essa era uma pista. Que o detalhe. Iria fazer a diferença. Aprendi com os erros. Já sei aonde eu errei. Já sei aonde eu posso consertar. E é o aprendizado. A gente vai melhorando cada vez mais. Próxima etapa. Em Julho. Rapaz. Pra você assistir de perto. Vou treinar demais. É minha casa. E com certeza. Vou fazer bonito. Pra presentear todo mundo que estiver presente. Beleza? Rapaziada. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todo o rolê. Todas as batalhas. Toda a disputa. Toda a ansiedade. E obviamente. Toda a glória também. Valeu galera. Não esquece de deixar o like. Se inscreva aqui no canal. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau.